Olá, antes de começar o vídeo, quero que vocês dêem uma olhada no canal do parceiro Horizon Gamer, fala sobre gamers e tutoriais, tecnologia O canal dele é muito bom, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, embaixo do vídeo Para você estar acessando direto ou procurando aqui Horizon Gamer no Youtube ou no Google O canal dele é muito bom, passa lá, dá uma conferida, dá uma força para o cara Escreve no canal dele aí, aperta o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos Ó, o canal dele é bem bacana aí, tem jogos para Android e PC Então, esse foi o Horizon Gamer, parceiro nosso aí Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma das melhores bíblias que eu achei aqui Não importa sua religião, seu credo É uma bíblia online e offline Muito prática aí para você poder mandar mensagem para o WhatsApp, Facebook Dá para você mandar qualquer versículo Então, vamos começar aqui, dar uma olhada aqui Bíblia Sagrada em português, offline Rob Bibler Áudio, som de voz MP3 Dá uma olhada rapidinha aqui Quantos megapits 7,62 megapits Atualizado em 10 de fevereiro de 2018 Mais de 100 milhões de downloads O e-mail do desenvolvedor aqui embaixo Endereço do desenvolvedor Vamos aqui abrir ela agora Para vocês darem uma olhada Eu achei o melhor dessa bíblia aqui Porque ela não tem muitas configurações para você estar mexendo Tem muitas bíblias boas aí Mas essa aqui é bem simples Aqui tem ouvir em offline Você pode estar ouvindo em offline Abaixe os áudios aqui Você abaixa os versículos aqui De Gênesis ao Apocalipse Então Aqui dá para você ouvir online Também dá para você estar ouvindo online também Online e offline Aqui dá para você ler em offline Ó Vou pegar aqui, ó Dedo primeiro aqui Ó, entendeu? Daí dá para você estar mandando Por Facebook O WhatsApp Ó, qualquer versículo aqui, ó Entendeu? Tem o símbolo do WhatsApp É um vídeo bem curto Porque ela é bem simples de mexer E isso que eu gostei nela Ó, aqui ó Mensagem do dia Que você dá Todo dia vem uma mensagem nova Para você estar mandando por WhatsApp Aqui Versículos 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 da Bíblia Mensagem de aniversário Mensagem de Natal Mensagem de Ano Novo Frases variadas Mensagens Ó Você não dá Facebook e WhatsApp Ó Amizade Amor Aniversário Deus Felicidade Forças Frases bonitas Hoje Vamos ver hoje aqui Ó Zele por este momento Mergulhe em suas particularidades Seja sensível Que você é Ao seu desafio A sua realidade Livre Se é dos Subterfúgios Para Pare de criar problemas Desnecessários Para si mesmo Este é o tempo De realmente viver De se entregar Por completo A situação Em que você está agora Ipicleto Ipicleto Daí tem ó Paulo Freire Mensagem ali é do Paulo Freire Várias mensagens ali De artista Ali de Poetas Filósofos Ó Ayrton Senna Que é a morte O dia que chegar Chegou Pode ser hoje Ou daqui a 50 anos A única coisa certa é Que Ela vai chegar Ayrton Senna Ó Tem várias Aqui ó Albe Tem Einstein A anarquia Econômica Da sociedade Capitalista De hoje Em dia é Em minha opinião A verdadeira Fonte Dos males Albert Einstein Várias frases Aqui ó Famosos Aí né Interessante Essa bíblia Dá pra mandar Pro Facebook WhatsApp Várias frases Aqui ó Mensagem Natal Mensagem de Ano Novo Aqui Frases variadas Mensagens Ó Boa tarde Boa noite Mensagem Aqui Boa tarde Boa noite Então Aqui tem a Rádio Gospel Ó Ó Que interessante Rádio Gospel Dá pro Facebook E Whatsapp Rádio Perfeito Louvor Jovem Gospel Brasil Rádio Boas Novas Rádio Betel Rádio Sol Nascente ICM Bela Vista Rádio Maior Amor Vamos dar uma ligada Aqui Pra ver se Né Porque Esse poder Está nas mãos Do Senhor Jesus A autoridade Sobre todas as coisas É de Jesus Então se você Está salvo Pra você estar Ouvindo a rádio Você tem que estar Online né Nessa parte Você tem que estar Online Ó Jovem Gospel Brasil Rádio Boas Novas Dá uma olhada Aqui Ó Aqui pra você Estar mandando Pro Whatsapp O link Dessa rádio Facebook O plano de leitura Pra você Estar Colocando um plano De leitura Aí ó Mais de Janeiro Plano de leitura Ainda tem que ver Bem como funciona Aqui tem um dicionário Bíblico Bem interessante Aqui ó Se perde A Letra A Aqui Vamos dar uma olhada Então tem um dicionário Aqui ó Ó O letra A Aqui ó Ó Dedo A Ó Irmãos Irmão mais velho De Moisés É um dos sete homens Que tiram Israel Da escravidão Do Egito Aqui ó O outro aqui Abdom Tudo com a letra A Da Bíblia Tem aqui ó Abdom O destruidor O anjo do abismo Apocalipse 9 11 Interessante aqui ó Tudo com a letra A Parece que vamos ver A B aqui ó Ó Terceiro rei do reino Do norte Israel Baaza Subiu ao poder Ao assinar Seu antecessor O rei Nadab E toda a família Real De Jeroboam Esdra 2 2 Então tudo que tem Com B Da Bíblia Também aparece É o abcedário Inteiro Aqui ó E a Z Então Muito interessante Essa Bíblia aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o link Dela na descrição Pra você estar Baixando direto Aí A Bíblia é bem simples Pra quem tá começando Aí a Ler a Bíblia Quem não tem paciência De ficar lendo Pra você tá Ouvindo também Ouvirem offline Como eu já falei Pra vocês aqui De Gênese Até Ó Até Apocalipse Aqui vai ó Pedidos de oração Pedidos de oração Dá uma olhada aqui Não tinha visto ainda Ah você tem que Abaixar né Claro Tem que abaixar ali Autoria ali Então As rádios também Muito interessante Aí ó Aplicativos aqui Mais aplicativos Se quiser Então dá pra você Tá lendo Desde o Velho Testamento Ao Novo Testamento Tá aqui Ó Vamos olhar Apocalipse Aqui ó Ó Revelação de Jesus Cristo Ó Tem tudo aqui ó Apocalipse E dá pra você Tá mandando por Por WhatsApp E Facebook Se gostou No versículo Manda Versículo Pra quem você gosta Tá aí Então Esse foi o vídeo Vou ficando Pra aqui É Vou deixar o link Da Bíblia Na descrição Do vídeo E o link Do canal Do parceiro Também Se inscreva aí Logo vou estar Trazendo mais novidades Sempre tô trazendo Novidades E sempre Os melhores Aplicativos Aí Inscreva Aperta o sininho De notificação Que logo vou voltar Com mais vídeos Fui